Oi, lindudinha! Mais uma maquiagem do nosso quadro Vou Casar e hoje eu trouxe uma das opções que vocês mais estavam me pedindo acho que vocês estavam esperando bastante por essa maquiagem então eu tô com uma expectativa muito grande pra saber se vocês vão gostar, porque eu fiz com muito, muito carinho que é a maquiagem pra convidada de casamento durante o dia como vocês já viram aqui embaixo eu pensei em todos os detalhes pra fazer dessa maquiagem uma opção muito usável muito versátil e democrática que fosse atender aí a todos os tons de pele a todos os tipos de beleza e que principalmente fosse muito fácil pra vocês reproduzirem em casa que vocês pudessem fazer rapidinho e até mesmo tu que não tem muita prática que tá começando a te aventurar aí na automaquiagem e agora conseguisse reproduzir, tá bom? A proposta de hoje tá meio monocromática, assim então é uma maquiagem muito fácil de tu adaptar e mudar os tons isso fica totalmente a teu critério e ó, eu quis fazer um olho marrom super esfumadão, ó muito esfumado, aquele que tu vê sumindo assim, né? na pele, com batom também mais amarronzado esse tom que tá super em alta e a maquiagem muito fina, muito elegante então eu acho que vocês vão poder aproveitar pra diversas ocasiões, tá bom? Hoje a maioria dos produtos que eu usei vocês vão encontrar na nova parceira aqui do blog Arco-íris Cosméticos precisando do cupom pra ir de Poison vocês têm descontinho na compra, tá? Então vai usar o cupom pra ganhar um desconto e também não posso deixar de falar nesse vídeo que graças ao Arco-íris Cosméticos eu vou estar fazendo um encontrinho com vocês workshop barra encontrinho em São Paulo no dia 25 de outubro junto com a Bia, minha gostosa do Boca Rosa, com a Fabiana Padilha, com a Jéssica May e com a Bruna Munhoz então a gente vai ter essa tarde aí de conversa, bate-papo pra tirar fotos com vocês, pra se abraçar, pra conversar mesmo e se tu te interessou eu vou deixar aqui embaixo o site de onde vocês podem comprar o ingresso todas as outras informações, tá? mas vai ser no dia 25 de outubro no Teatro União Cultural confere aqui embaixo que vão ter todas as informações pra vocês, tá bom? Quero agradecer mais uma vez ao Arco-íris Cosméticos por essa oportunidade por estar me levando pra lá, por estar organizando o meu primeiro encontrinho eu tô muito, muito feliz eu espero muito que tu aí, lindudinha do outro lado da tela que é de São Paulo ou região, vai lá me ver, me abraçar pra gente passar essa tarde juntas, tá? mas agora chega de falar, vamos lá pro tutorial dessa maquiagem pra convidada de casamento durante o dia bom, então vamos começar, hein? gente, não fiz minha sobrancelha ainda, fiz só desse lado porque de vez em quando eu gosto de mostrar pra vocês a diferença que faz, né? uma sobrancelha bem feitinha numa maquiagem então agora eu vou fazer este lado pra ficar mais apresentável e eu já tenho o tutorial completo, deixo aqui no box de informações pra quem quiser ver como eu faço essa sobrancelha aqui, tá bom? então, sobrancelha pronta, vamos começar essa maquiagem eu já corrigi minha pápabra com um pouquinho de corretivo, tá? e hoje a gente vai usar uma paletinha nova tava super ansiosa pra usar essa paleta da Vult que eu conheci ela lá na Beauty Fair que é a Lovely Nude, gente que paleta linda, maravilhosa e super pigmentada vocês vão me ver usar muito ela ainda e se preparem, segurem aí que vem uma super maquiagem usando todas as cores, tá? porque hoje eu só usei esses dois tonzinhos de marrom porque a ideia é uma maquiagem pro dia é uma maquiagem fácil que vocês consigam reproduzir bem facilmente em casa então a gente vai começar essa maquiagem com esse tom aqui de marrom, meio camurcinha marrom de cor de rato, sabe? com um pincel fofo vocês têm falado pra eu dizer os nomes dos pincéis que eu uso mas, gente, eu não quero que vocês se prendam a isso porque muito pincel que eu uso é do meu trabalho como maquiadora então, assim, alguns são pincéis mais caros ó, tô esfumando aqui no côncavo com movimentos circulares e vocês podem substituir por qualquer pincel fofo de esfumar esse, por exemplo, é da Sigma então, por isso que eu não gosto muito de falar porque eu vou falar o pincel é da Sigma e vocês vão achar que tem que comprar pincel da Sigma não, eu não indico porque tudo que vem da Sigma é taxado aqui no Brasil além de ser super caro o dólar tá alto e a gente tem, hoje em dia muito mais do que antes pincéis de ótima qualidade sabe? no nosso mercado então, não tem necessidade de sair e comprar o da Sigma mas, tô falando aqui então pincel da Sigma o E40 e eu já vou trazer essa sombra pra pálpebra aqui ó, tudo esfumando ó, vem o do côncavo e já esfumo pra pálpebra porque eu quero ela bem suave na pálpebra eu não quero ela tipo, super pigmentada primeira cor aplicada com o mesmo pincelzinho eu vou pegar este tom de marrom aqui que é um pouquinho mais escuro e vou aplicar aqui na pálpebra móvel ó, com batidinhas pra novamente ele não ficar muito marcado não é essa a intenção do olho de hoje e vou trazer ele aos pouquinhos pro côncavo construindo essa cor com bastante calma com a mão bem leve tá? pra não pesar é um olho marrom super coringa e muito fácil de fazer que a gente faz em 5 minutinhos então acho que é um olho assim de utilidade pública sabe? todo mundo tem que saber fazer porque ele é muito coringa tô trazendo aqui um pouquinho mais pro côncavo central então é lógico que por ser muito coringa tu vai usar em qualquer ocasião, né? não só se tu for ser convidada mas é um olho realmente pau pra toda obra sabe? eu sempre gosto de voltar com a cor anterior né? depois que eu aplico todas as cores que eu trabalhei que no caso hoje foram só duas e reaplicar aqui por cima pra melhorar esse esfumado essa transição ó ela fica assim olha que linda bem sumindinho no olho né? tô trazendo um pouquinho mais aqui pro côncavo interno que eu achei que ia ficar mais bonitinho desse segundo marrom tá? mas pode deixar só até o côncavo central ali como eu fiz só porque eu quero dar mais profundidade mesmo pro meu olhinho quem já tem o olho profundo nem precisa fazer isso e esfuma mais com o pincel limpo sempre é o lema esfumou uma cor pega o pincel limpo esfuma de novo tá combinado? agora eu vou iluminar o olho pra variar um pouquinho vai ser com uma sombra opaca faz muito tempo né? que eu não não faço isso tu pode usar cintilante sem problema nenhum não é porque é dia ó coloca aqui no arquinho da sobrancelha e vai dando batidinhas com um pincel fofo tá gente? esse aqui é sem marca é xing-ling nem sei dizer pra vocês de onde ele é e agora a gente vai pegar outro lançamento da Vult que é a lapiseira retrátil total black para olhos ó que ela é bem macia e esse olho novamente não tem delineador então quem quiser deixar assim já tá lindo mas eu vou aplicar um pouquinho de lápis na raiz dos cílios também vai facilitar porque a gente não tem prática com o delineador né? só pra dar um preenchimento assim sabe? pro meu cílio tô falando aqui não tô falando tô fazendo não tô falando né? mas vocês viram eu tracei rapidinho um tracinho assim ó só contornando ali mesmo a raiz dos cílios eu indico pra vocês esse cílio aqui o 747M cremer ou o é o natural 02 ou 03 da First Kiss tá? e agora eu vou pegar um pincel chanfrado também xing-ling e um pouquinho da sombra marrom bem escura só pra gente selar esse lápis só vou dar batidinhas em cima do lápis tá? pode ser com sombra preta também mas eu queria aproveitar a sombra da mesma paleta como ela é bem escura super sério e agora vamos finalizar com máscara de cílios eu também vou usar um lançamento da Vult que é a Vult Super Lashes que eu recebi lá da Arco-Íris e vou aplicar um pouquinho aqui só nas pontinhas do meu cílios que eu tô com alongamento né? deixar eles mais evidentes mas como eu já falei pra vocês apliquem cílios postiços que de dia também é super importante faz toda a diferença tá? e hoje a gente vai fazer a pele juntas vocês pediram então eu resolvi trazer e principalmente porque o tutorial é muito fácil né? então vamos fazer a pele juntas assim vocês já saem lindas maravilhosas aí com a maquiagem completa eu vou começar com o primer eu vou usar o pré-maquiagem da Toque de Natureza que ele é um pouquinho mais hidratante tá? porque a minha pele tá mais ressecadinha mas lógico que tu vai usar um primer específico pro teu tipo de pele né? se tu tem pele oleosa eu recomendo que tu use um primer mais sequinho né? que ele seja bem sequinho não aqueles primers siliconados e que ele seja livre de óleo a base que eu vou usar não poderia ser diferente né? vai ser a base mate da Vult que eu já tenho resenha aqui no canal então eu não vou falar muito sobre ela se tu quiser saber porque que eu disse que não poderia ser diferente porque eu gosto muito dá uma olhadinha no box de informações que vai estar a resenha ali linkada tá? então vou pegar aqui um pouquinho eu recomendo muito essa base pra casamento de dia porque ela dá muita cobertura vocês vão ver ó e ela é mate sabe? então se tiver calor que provavelmente vai estar porque a gente já tá no final do ano né? verãozão tá chegando aí daqui a pouco então é mais apropriada né? pra temperatura que possivelmente vai estar a não ser lógico que tu tem uma pele muito seca né? daí opta por uma base mais hidratante tudo depende do tipo de pele né? vocês já sabem disso então aplico ela dando batidinhas pincel xingling também acho que comprei no Aliexpress há muito tempo atrás é um kabuki normal a Vult tem um maravilhoso tá? só não vou usar ele porque o meu tá sujo todo o rosto com batidinhas porque eu quero mais cobertura independente de ser de dia ou de ser de noite gente é um casamento né? tu vai sair em fotos a tua pele tem que tá bonita então é um evento importante sempre arrasta um pouquinho do que ficou no pincel pro pescoço só pra não ficar aquele efeito máscara essa base é vida né gente? agora vamos pro corretivo vou usar o corretivo da Natura Aquarela na cor dá pra ver direito aqui mas acho que é a segunda cor aqui na olheira ou primeira não sei a minha base da Vult é 02 tá? fazendo já um triângulo pra gente iluminar aqui essa iluminação pode ser feita pra todos os tipos de rosto tá? não tem restrição então pode te jogar se tu tiver o rosto mais gordinho tu vai iluminar as extremidades né? pra deixar ele mais longo vou assentar com a Beauty Blender tá? e se tu tiver o rosto mais fino tu vai iluminar ele mais a região das maçãs pra deixar mais saltadinho vai fazer um contorno mais reto né? pra não alongar ainda mais esse rosto tá bom? pode contornar também as extremidades né? tem que fazer um vídeo de iluminação e contorno eu quero fazer um bem profissional o que que vocês acham? se gostarem cliquem em gostei me fala pra eu saber tá? só que eu vou aplicar o que eu uso quase sempre com vocês o da Katarina Hill translúcido não estoura no flash então isso também é muito importante né? porque novamente tu vai tirar fotos é um momento muito importante né? então fundamental usar um pó que não estoura no flash né? só vou selar onde eu apliquei corretivo tá? porque a base é mate ela não precisa de pó na minha pele que é mista por verãozão daí sim tá? sela a pele toda com um pouquinho de pó né? mas é exagerado contorno nem preciso dizer nem preciso fazer junto com vocês né? vou usar o da Bronze Splendor Bronzer Glam e vou aplicar aqui no ziguamático bem em cima do ossinho o ziguamático por isso que eu não aplico o pó aqui porque o contorno é um pó que eu tô usando então ele já vai selar a minha pele calma que eu já vou arrumar isso aqui também por ele ser aplicado direto por cima da base vai garantir que ele dure mais tempo tá? não precisa pesar muito a mão no contorno mas é importante que tu faça novamente por causa da função das fotos né? porque tu quer tá linda ninguém quer tá mal menos né? em casamento contorno aqui a testa também mesmo que tu não tenha testa grande que tu não tenha que fazer um contorno de correção é fundamental que tu contorne pra devolver as sombras do rosto que a base tira tá? então o contorno é importantíssimo um pouquinho aqui no nariz também é bem importante eu não faço pra afinar então eu faço bem em cima do ossinho original já do meu nariz só pra devolver a sombra ligeirinho já fiz agora com o pincelzinho lápis eu vou pegar o tonzinho cor de rato e vou ó aplicar aqui gente aos cílios inferiores linkando aqui em cima com a sombra da parte superior e vou fazer a mesma coisa com o segundo marrom que a gente aplicou pra deixar o olho mais expressivo mesmo, tá? vou aplicar a mesma máscara da Vult nos cílios inferiores agora vamos finalizar essa pele vamos pro blush vou usar a cor 10 da Vult eu não sei se é lançamento mas eu recebi do arco-íris pra mim é novo pra mim é novidade, tá? vou aplicar aqui só na massazinha mesmo eu escolhi hoje um blush um pouquinho mais rosado pra variar porque normalmente eu escolho os neutros, né? e porque é de dia pra dar aquele arzinho de bochechinha coradinha sabe? mas com essa maquiagem nem preciso dizer que pode ser qualquer cor, né? gente, de dia ou de noite o iluminador não pode faltar tá? é muito, muito, muito importante fica lindo nas fotos fica lindo na tua pele deixa a pele muito bonita então eu vou usar o 02 da Dylos que vocês já estão também carecas de me ver usar porque eu adoro ele ó aqui na massazinha e o batom agora vocês vão cair duras aí porque sério, gente que cor de batom é essa? o que são esses batons líquidos da Katarina Hill vocês já conheciam porque eu não conhecia e eu tô apaixonada tá? o batom líquido e esse batom é uma cor que é divina é simplesmente divina olha só que batom maravilhoso vocês querem uma resenha desses batons líquidos da Katarina Hill? porque eu recebi acho que todas as cores da arco-íris e o primeiro que eu tô usando é esse já fiquei apaixonada encantada com a textura dele é um marrom que tá super em alta agora, bem acinzentado e que é uma cor que eu considero nude porque é neutra tá? então vai combinar aí com qualquer tom de de maquiagem que tu colocava depender muito da tua personalidade eu achei que ficou muito chique muito elegante com essa combinação fica uma coisa meio monocromática né? e eu gostei demais mas tu pode usar um batom vinho um batom vermelho um batom nude bem apagado pode usar o batom da cor que tu quiser porque o olho tá super super neutro e o resultado final da nossa maquiagem pra convidada de casamento durante o dia eu espero muito que vocês tenham gostado fiz com muito carinho quis trazer essa proposta junto com a pele pra dar uma variada pra vocês terem também uma ideia de produtos legais pra usar no dia do casamento do evento e por hoje é isso lá no blog eu vou deixar a lista com todos os produtos utilizados e onde vocês podem encontrar e não deixe de ir lá no blog pra conferir as fotos do resultado final dessa maquiagem o link tá aqui no box de informações e você tá me assistindo pelo youtube tá bom? espero que vocês aproveitem essa maquiagem pra várias ocasiões não só pra casamentos durante o dia é uma maquiagem muito coringa e muito, muito fácil de fazer um beijo do tamanho do Rio Grande e até os próximos tchau, tchau tchau tchau